A CIDADE NO BRASIL 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 Nos que o temem, aleluia. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo, não fica sempre repetindo as Suas queixas, nem guarda eternamente o Seu rancor, não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção as nossas culpas, quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o Seu amor aos que o temem, quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque sabe de que barro somos feitos, e se lembra que apenas somos pó. os dias do homem se parecem com a erva, ela floresce como a flor dos verdes campos, mas apenas sopra o vento ela se esvai, já nem sabemos onde era o Seu lugar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Como um pai se compadece de seus filhos, O Senhor tem compaixão dos que o temem Aleluia Obras todas do Senhor, glorificai-o. Aleluia Mas o amor do Senhor Deus por quem o teme É de sempre e perdura para sempre E também sua justiça se estende Por gerações até os filhos de seus filhos Aos que guardam fielmente sua aliança E se lembram de cumprir os seus preceitos O Senhor pôs o seu trono lá nos céus E abrange o mundo inteiro seu reinado Bendizei ao Senhor Deus seus anjos todos Valorosos que cumpris as suas ordens Sempre prontos para ouvir a sua voz Bendizei ao Senhor Deus os seus poderes Seus ministros que fazem sua vontade Bendizei o obras todas do Senhor Em toda parte onde se estende o seu reinado Bendizei ao meu alma, ao Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Obras todas do Senhor Glorificai-o Aleluia Fazei-me conhecer vossos caminhos E então meditarei vossos prodígios Da segunda carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, se o ministério da morte gravado em pedras com letras Foi cercado de tanta glória Que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés Por causa do seu fulgor, ainda que passageiro Quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito? Pois se o ministério da condenação foi glorioso Muito mais glorioso a de ser o ministério ao serviço da justificação Realmente, em comparação com uma glória tão eminente Já não se pode chamar glória o que então tinha sido glorioso Pois se o que era passageiro foi marcado de glória Muito mais glorioso será o que permanece Tendo uma tal esperança Nós procedemos com muita segurança e confiança Não como Moisés que cobriu o rosto com um véu Para que os israelitas não vissem o fim de um brilho passageiro Mas o entendimento deles ficou embotado Pois até ao dia de hoje Quando leio o Antigo Testamento Esse mesmo véu continua descido Ele não é levantado porque ele desaparece somente na adesão a Cristo Até ao dia de hoje Quando os israelitas leem os escritos de Moisés Um véu cobre o coração deles Mas, todas as vezes que o coração se converte ao Senhor O véu é tirado Pois o Senhor é o Espírito E onde está o Espírito do Senhor Aí está a liberdade Todos nós, porém, com o rosto descoberto Contemplamos e refletimos a glória do Senhor E assim somos transformados a sua imagem Pelo seu Espírito Com uma glória cada vez maior Não desanimamos no exercício deste ministério Que recebemos da misericórdia divina Rejeitamos todo procedimento dissimulado e indigno Feito de astúcias E não falsificamos a palavra de Deus Mas, pelo contrário Manifestamos a verdade E assim nos recomendamos a toda consciência humana Diante de Deus E se o nosso Evangelho está velado É só para aqueles que perecem que ele está velado O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos Para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho Da glória de Cristo Que é a imagem de Deus Nós todos refletindo com o espelho A glória do Senhor sem nenhum véu Em sua imagem nós seremos transformados Numa glória sempre mais resplandecente Pelo Espírito a Deus Pelo Espírito a Deus prestamos culto E em Cristo Jesus nos gloriamos E em sua imagem nós seremos transformados Numa glória sempre mais resplandecente Dos sermões de São João Damasceno Bispo Estava determinado que a Virgem Mãe de Deus Iria nascer de Ana Por isso a natureza não ousou antecipar o germe da graça Mas permaneceu sem dar o próprio fruto Até que a graça produzisse o seu De fato Convinha que fosse primogênita Aquela de quem nasceria O primogênito de toda a criação No qual todas as coisas têm a sua consistência Ó casal feliz Joaquim e Ana A vós toda a criação se sente devedora Pois foi por vosso intermédio Que a criatura ofereceu ao Criador O mais valioso de todos os dons Isto é A Mãe Pura A única que era digna do Criador Alegra-te Ana estéreo Que nunca foste mãe Exulta e regozija-te Tu que nunca deste a luz Rejubila-te Joaquim Porque de tua filha nasceu para nós o menino Foi-nos dado um filho O nome que lhe foi dado é Anjo do Grande Conselho Salvação do mundo inteiro Deus forte Este menino é Deus Ó casal feliz Joaquim e Ana Sem qualquer mancha Sereis conhecidos pelo fruto de vossas entranhas Como disse o Senhor certa vez Vós os conhecereis pelos seus frutos Estabelecestes o vosso modo de viver Da maneira mais agradável a Deus E digno daquela que de vós nasceu Na vossa casta e santa convivência Educastes a pérola da virgindade Aquela que havia de ser virgem Antes do parto Virgem no parto e continuaria virgem Depois do parto Aquela que De maneira única Conservaria sempre a virgindade Tanto em seu corpo Como em seu coração Ó castíssimo casal Joaquim e Ana Conservando a castidade Prescrita pela lei natural Alcançastes de Deus Aquilo que supera a natureza Gerastes para o mundo A mãe de Deus Que foi mãe sem a participação de homem algum Levando ao longo de vossa existência Uma vida santa e piedosa Gerastes uma filha Que é superior aos anjos E agora é rainha dos anjos Ó formosíssima e docíssima jovem Ó filha de Adão e mãe de Deus Felizes o pai e a mãe que te geraram Felizes os braços que te carregaram E os lábios que te beijaram castamente Ou seja Unicamente os lábios de teus pais Para que sempre e em tudo Conservasses a perfeita virgindade Aclamai o Senhor Deus Ó terra inteira Alegrai-vos Exultai E cantai salmos Levantai vossa voz Clamai E não tenhais medo Noite e dia eles serviam ao Senhor E imploravam com jejum E orações Aguardando a redenção de Israel Rogavam ao Senhor Deus de seus pais Que viesse o seu povo visitar Aguardando a redenção de Israel Senhor Deus de nossos pais Que concedestes a São Joaquim e Santana A graça de darem a vida A mãe de vosso filho Jesus Fazei que pela intercessão de ambos Alcancemos a salvação prometida A vosso povo Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus O Senhor Jesus de 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 Jesus A CIDADE NO BRASIL